Hoje nós vamos saber um pouco mais da história da professora Avacir Gomes do Santo Silva. Ela que é historiadora, geógrafa, pedagoga e também escritora. A professora ficou aí em 61º lugar, contemplada aí no prêmio Carolina Maria de Jesus, realizado pelo Ministério da Cultura, onde teve mais de 2.500 escritoras. Em uma pequena conversa rápida, ela logo nos revela. O gosto e a paixão pela leitura veio logo desde pequena e a tornou uma escritora reconhecida nacionalmente. É um prazer estar aqui nesse momento compartilhando com vocês um pouco da minha trajetória, tanto quanto professora também agora como escritora e reconhecida nacionalmente. Então, a leitura é algo que me acompanha desde todo sempre. Desde pequena, eu sempre gostei muito de ler, de escrever. E quando eu venho então para a universidade, que eu tenho a oportunidade de começar as minhas pesquisas e a partir delas escrever sobre aquilo que foi pesquisado, então essa veia literária, ela despontou de uma maneira bem mais ativa. A Vassir já escreveu quatro livros, todos falando sobre a rica região do Vale do Guaporé, cobiçada pela monarquia portuguesa. A minha perspectiva de pesquisa, o meu olhar tem se voltado para o Vale do Guaporé. O Vale do Guaporé, durante o período da colônia, era a menina dos olhos da monarquia portuguesa. Então, uma região riquíssima, não só naquilo que se diz respeito a minerais, mas a fauna, a fauna, a todo o ecossistema, a flora, mas também a cultura, que é algo que eu trago a partir dessas minhas produções escritas, que é valorar as manifestações culturais das comunidades que vivem e vivenciam o espaço do Vale do Guaporé. Entre suas quatro obras literárias estão Cultura Desviante, onde relata o desvio da cultura hemogênica. Logo depois, Cacaios e Sonhos, onde relata a história de pessoas que no tempo da colonização, na década de 70, vieram para o Vale do Guaporé. Ao longo da minha jornada acadêmica, além dos livros teóricos, advindo das pesquisas científicas, eu também escrevo, sempre escrevi. Minhas crônicas, minhas poesias, meus poemas e sempre todo esse conjunto de material retratando muito daquilo que eu vivencio no meu dia a dia, na condição de professora acadêmica, universitária, na condição de mulher, na condição de pessoa preta, todas essas questões que me atravessam ao longo da minha trajetória de vida. Então, você vai escrevendo e vai guardando essas coisas, né? Outra de sua obra é Os Guardiões dos Santos Reis, no Vale do Guaporé, onde relata a manifestação cultural que mostra o cunho religioso. E, por último, Dirceu Betiol, a história de um pescador de sonhos, um homem pioneiro que chegou na década de 70, tendo várias conquistas, onde trabalhou na prefeitura de Rolim de Moura, secretário de Educação e sócio fundador da Faculdade Farol. Sobre a conquista, falas do tempo, crônicas e causos, a Vassir relata que é um fruto de continuidade do trabalho, que não parou e continuou sempre escrevendo. Agora é aguardar aí o recurso do Ministério da Cultura e esperar até o final do ano para a publicação do livro. As imagens são dele, Emanuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.